Ela gosta de foder com favelada, bigode fininho encarado em quadro Se tu entrar na minha base eu vai tomar catucadão Vai foder a moda antiga, ventilador e colchão no chão Essa cor doxa, pouco, pouco brabo, depois vai embora já entra Porque é mais barato Essa cor doxa, pouco, pouco brabo, depois vai embora já entra Porque é mais barato Essa cor doxa, pouco, pouco brabo, depois vai embora já entra Porque é mais barato Mela calcinta, mela calcinta, mela calcinta Fica molhada, fica melada, vem, senta na vara Que agora é seu momento de dar pra rapaziada Agora é seu momento de dar pra rapaziada Senta na vara, senta na vara Que agora é seu momento de dar pra rapaziada Agora é seu momento de dar pra rapaziada Aica, aica, aica Quem é da poisa, me grita, porca Aica, aica Quem é da poisa, me grita, porca Fumando, bebendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, plantão foi sofrida Então vamo blindar Ela quer ruas e esconde do romance proibida Na vida louca Se descobre que eu sou bandido Ela joga confusa querendo me dar Aica, aica Queda poisa, me grita, porca Aica, aica Queda poisa, me grita, porca Contrato assinado Com as puta americana, porra DJ Faísca Ae meninas, com vocês, DJ Igor Sanches Esse é o DJ, esse é o DJ Igor Sanches Atividade total, dobrada na sota piranha Um beijinho pra elas, porra